Tenho uma novidade Vou mudar de casa É verdade pessoal, eu vou mudar de casa Chega uma altura na vida em que nós temos que fazer as decisões que achamos que são certas Tal como eu decidi não estudar para ser youtuber e estou a viver o meu sonho E agora esta é outra decisão muito importante na minha vida, na vida de qualquer pessoa Mudança, sair do meu espaço Mas vais para onde antes? Explica-nos Ainda não vos posso dizer, ainda não vos vou dizer Vocês vão saber tudo a seu tempo Vai ser em breve, não se preocupem, não vão ter que esperar muito tempo Muito pessoal por causa do vídeo que o Cásio gravou a trollar-me Ouviu a conversa, o Cásio deixou estar porque ele achou que o pessoal também ia ficar What que é isso? E confiram um bocado da cena Como podem ver sim, nós estávamos a falar de mudança E o pessoal que disse, é impressão minha ou eles estavam a falar de se mudarem? Tinha razão obviamente, nós estávamos a falar disso Neste momento quando vocês estiverem a ver este vídeo, eu já estou na casa nova Está tão estranho dizer casa nova meu! Muito provavelmente não vou voltar a viver nesta casa pessoal Vou visitá-la de vez em quando, claro, porque esta é a casa dos meus pais Mas a partir do momento em que eu sair desta casa, nunca mais vão ver um vídeo aqui neste cenário com estas coisas todas Por isso eu sinto que tenho que me despedir de tudo E é isso que vamos fazer agora Tchau pósters que não vêm comigo Tchau vitrine que vai ficar aqui porque é muito grande para levar Tchau outros bonequinhos que eu não vou levar porque são muitos Tchau passadeira que vocês nem sequer sabiam que eu tinha Tchau bol... Ai não, espera, tu vens comigo Tchau armários que estão sempre desarrumados mas agora já não estão porque já tenho toda a roupa nas malas Tchau chão Tchau armários Tchau quarto dos meus pais Tchau escritório que as minhas malas estão ali Tchau saco de boxe Provavelmente vou ter um, mas este vai ficar aqui Tchau Tchau casa de banho Tchau papel e gi Tchau ante Tchau escadas de tantos vídeos que eu gravei aqui Tchau ante Tchau cozinha Tchau frigorífico Tchau torneira Tchau torradeira Tchau sítio das garrafas que nunca havia espaço para mim mas para o meu pai há porque há sempre vinho Tchau mesa da cozinha que eu nunca uso para comer mas sim para ter coisas do meu pai em cima Tchau sala, muitas vezes gravei-o aqui Tchau Tchau ante, fica bem Tchau mesa Tchau drone Ai não, espera, também vem aqui Tchau comandos Tchau televisão Tchau Playstation 3 Tchau outra casa de banho Tchau sanita Menti corante azul ali, olha no cadê Tchau ante Tchau quarto que eu nunca vos mostrei porque é o quarto da minha avó E é um bocado desrespeitador mas eu estou a fazer a mesma Tchau chapéu Tchau ante Tchau quintal que muito provavelmente vocês não estão a ver mas eu não tenho a chave daquela porta Portanto tem-me que ser daqui Tchau quintal, tchau cadeira que eu nunca usei Tchau ante E pronto eu acho que já disse tchau a tudo Ah, acho eu, espera aí Tchau ante É triste sim, eu sei, é muito triste Ah, foi basicamente aqui que eu comecei o meu canal E que passei muitos, muitos bons momentos Vocês estão a entender o que é que eu estou a dizer Não, mas passei muitos bons momentos Ah, gravei muita coisa neste quarto Fiz muita coisa neste quarto Sujei muito este quarto E este quarto vai, vai ficar para sempre na minha memória Vai ficar para sempre Ah Eu não vou chorar nesta merda É complicado pessoal Deixar algo que faz algo vital para o canal, né Algo que fez tanta parte do canal Que ajudou Ah, o canal de certa forma Mas como tudo na vida, né Temos sempre que tomar as decisões que achamos que são certas E eu neste momento acho que a decisão mais certa é o mudar-me Tanto porque isso me vai facilitar muito em trazer muito conteúdo novo para vocês Vai facilitar em termos de trabalho, em termos de oportunidades que eu poderei ter E tudo isso para poder continuar a produzir para vocês pessoal Ah, o YouTube não tem sido muito fácil ultimamente O site em si O que me consegue manter durante os dias é o vosso apoio Ah, os vossos tweets Tudo isso, a sério, é o que me mais motiva para continuar a fazer vídeos para vocês Mesmo o site estando a desmoronar-se Mas vai correr tudo bem Eu acredito que o YouTube sabe o que está a fazer e sabe resolver as coisas E se tudo correr bem, vocês nem vão notar nada, ok? Acho que a parte mais difícil de sair de casa vai ser mesmo Ah, ser eu a fazer as minhas próprias coisas A lavar a loiça, a lavar a roupa A fazer a minha comida, a limpar a casa, o meu quarto Coisas que, obviamente, eu nunca fui muito habituado a fazer Porque a minha mãe é uma mãe galinha E ela gosta muito de me fazer as coisas Vê-se que ela tem realmente gosto em limpar-me a cama Em limpar-me o quarto Até que há tempos, pá, e que há 3 ou 4 anos A minha mãe ainda me cortava a comida Porque ela ainda me vê como uma criança E eu acho que todas as mães são assim Embora muitas vezes disse, mãe, porquê é que me cortas a comida, não sei o quê? Ela, pá, é o hábito Tantos anos a cortar-te a comida, às vezes esqueço-me Mas eu acho engraçado E já, vocês devem estar a perguntar Oh, Anto, para onde é que vais? A Ana vai contigo? A Ana, infelizmente, não vai comigo, ok? Infelizmente, tenho muita pena Mas quem sabe, no futuro próximo Ela também, talvez, se mude comigo Mas para outro sítio Neste momento, o sítio para onde eu me vou mudar Eu não vos quero dizer mais nada Porque é segredo por enquanto, ok? Mas já, pessoal, está na altura de pôr um fim a este capítulo No meu quarto E... E já E já, pessoal, está na altura de pôr um fim a este capítulo E então, está na altura de pôr um fim a este capítulo E aí, pessoal, está na altura de pôr um fim a este capítulo E aí, pessoal, está na altura de pôr um fim a este capítulo